Trader, eu sou o Ia Corrêa, Head de Plataformas aqui na Semicapital, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como configurar uma ordem OCO diretamente na plataforma Profit. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o like nesse vídeo para continuar acompanhando todos os nossos conteúdos aqui no YouTube. Para configurar uma ordem OCO no Profit é muito simples. Basta acessar o menu Negociação, Estratégias de Negociação, entre parênteses OCO. Aqui nessa tela você vai criar a sua nova estratégia de ordem OCO. Para isso, basta clicar aqui em Nova, Definir um nome. Agora você vai definir qual a configuração você quer utilizar para a sua ordem OCO. Ela pode ser por TICS, por Financeiro, ou por Percentual. Neste exemplo, vamos usar o Percentual. Desta forma, você vai definir a quantidade, se você quer 100% da sua posição, o Percentual de Gain, vamos colocar 1%, o Percentual de Loss, vamos colocar 0,5%, Stop Offset, vamos manter o mesmo, e dar um OK. Pronto, a sua estratégia OCO já foi criada. Após configurar a sua ordem OCO, se você estiver operando pelo gráfico, basta vir aqui em Estratégia, selecionar a estratégia criada, e ao utilizar o Shift, o atalho para compra no teclado, você verá que a sua ordem de Gain e a sua ordem de Loss serão plotadas automaticamente. E se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar o seu like, e se você tiver alguma dúvida ou sugestão de próximos temas, pode deixar aqui no comentário também. Até a próxima!